A tua direita Continua a tua direita Noca mais linha, siga a tua direita Ah, mano Noca mais linha, siga a tua direita Foi a barra da porta Noca mais linha, siga a tua direita Livre na direita Larguei, eu tava P2 no S Na primeira volta, o cara foi em cima do meu carro Os caras são loucos, mano Olha isso, mano Olha o rejoin que o cara faz, velho Olha isso, mano Quedamos quartos com o Team Arepa eSport No te mate, no te mate Tranquilo, pero me mata, me mata Lo salvo como um grande, bro Oye, a esquerda já livre Quítate, quítate, quítate Lo salvo como um grande, bro Que puta mierda, marico Lo salvo como um grande, bro Esto é para clip, marico Esta vez é para clip F4, vuelta 8 Egal, egal Ist eigentlich gar nichts gut, wenn er ein bisschen weiter weg ist von der Bus Stop Na Fára da gar nicht erst hinterher Ja, ja Ich fára da gar nicht hinterher, ich glaub, es bringt gar nichts interessant É Fára da gar nicht Vára da gar nicht Vára da gar nicht support Mano! WTF?! Você é um malhador! Você é um malhador! Você é um malhador! Um malhador! Oh meu Deus! Como você... WTF?! 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 Eu espero que você se abandonasse! Eu espero que isso seja tão difícil! WTF?! Eu sou o primeiro! Não! Não! Sim! Ele tem o pênle! Ele veio? Ele veio? Vamos lá. Eu não sei como, mas... Mas provavelmente a 4x, a 4x. Fára em uma caixa, então vamos afirmar isso. Eu não sei quem. Fára em uma caixa. Você joga agora um bom dólar. Eu preciso de uma caixa. Onde está, cara? Ele está tão atrapalhado. Eles são bastante complicados. O Toyotinha e o Mazda são carros que são escola, sabe? Eles são lentos e tal. Eles são bem mais tranquilinhos de pegar, digamos assim. Parece que comprando três coisas fica mais em conta, né? Saul? morso lá dentro dela? Só lá, só lá, só lá. Certo. Estás vacilando, Dovillet? E agora eu faço um reino de merda, é incrível. E agora eu faço um reino de merda. 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 Ok.